A presença da Guarda Municipal diminuiu o vandalismo no patrimônio público e as brigas de gangues. O efetivo de 38 guardas ajudam na proteção dos mais de 60 mil habitantes. A Guarda Municipal de Irati é recente e tem pouco mais de um ano, com bons projetos. Um deles é instalar as primeiras 50 câmeras monitoradas da cidade. Mais segurança para toda a população. A gente pretende iniciar com 50 câmeras, vai instalar nos pontos mais críticos de imediato e na medida do possível a gente vai aumentar esses números de câmeras também. E a gente vai estar monitorando 24 horas, esses pontos onde vão ser instaladas essas câmeras. Os guardas do município também cuidam do trânsito e em breve vão andar armados. Por enquanto a gente não está trabalhando ainda armado, mas em breve a gente pretende estar com as calibre 12, com munição não letal. Mas para o futuro a gente até pensa em estar com os armamentos letais, porque a lei permite que a gente use armamento letal. Mas no primeiro passo a gente pretende trabalhar com o não letal. E aí E aí